No vídeo de hoje eu vou te ensinar como traduzir qualquer conversa em qualquer rede social de maneira muito fácil e rápida, apenas usando o Google Tradutor. Então, vamos ao tutorial. Bom pessoal, para iniciar a gente vai estar precisando acessar o ícone da Play Store, no caso a loja de aplicativos do Android. Você clica no ícone da Play Store e pesquise por Tradutor. Dessa forma. E a gente vai clicar nesse daqui, Google Tradutor. Então, vocês cliquem em instalar, como eu já tenho ele instalado, preciso clicar em abrir só. Então, clicando em abrir, a gente vai configurar o Google Tradutor. Ele é bem simples de ser configurado, não requer muita coisa. Basta clicar nesses três tracinhos aqui no canto superior esquerdo. E a gente clica agora em configurações. E aqui, toque para traduzir, você dá um toque e marca essa opção. Essa opção vai fazer o quê? Quando você selecionar um texto, ele vai automaticamente abrir uma bolinha no canto, igual está na imagem. E você pode estar traduzindo e respondendo a mensagem em outro idioma de maneira muito fácil, no caso instantânea. E aqui você pode adicionar o idioma preferido, caso você queira. Por exemplo, seu idioma principal é o quê? É português? É inglês? O meu, no caso, é português. E idioma que você mais traduz, é o idioma que você mais recebe as mensagens. Por exemplo, no meu caso, eu recebo muita mensagem em inglês. Então, eu podia que eu possa colocar aqui em inglês. Mas eu vou deixar detectar idioma, que funciona de uma maneira também muito eficiente. Clicando em voltar, a gente tem mais outras opções aqui, que é a tradução offline. Você clica aqui em três tracinhos novamente e tem aqui, traduzir offline. Isso é o quê? Você vai baixar um pacote no seu celular, que quando você estiver sem internet, ele vai funcionar da mesma forma, tá? E não vai consumir os seus dados de internet, caso você esteja usando a rede de celular. Então, você pode escolher o idioma que você quer aqui nessa tela e clicar nessa setinha para poder baixar. No caso, vocês podem notar que eu já tenho o português e inglês baixados aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já está com o programa já instalado e já configurado. Não tem mais nada para fazer aqui. Agora, a gente vai acessar a conversa que a gente quer traduzir. Eu vou clicar aqui no contato do meu irmão para abrir a conversa. Ele mandou essa mensagem em inglês aqui. Eu não sei o que está escrito e eu quero traduzir. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um clique em cima da mensagem e segurar. Observe que ele fica marcado o texto. E vou clicar nesse ícone do lado da seta para copiar aqui em cima. Tá vendo que ele apareceu essa bolinha do tradutor aqui no cantinho? Então, clicando nela, ele já começa a traduzir. Inscreva-se no canal em português, tá vendo? Aí, vamos supor que eu queira responder essa mensagem. Eu clico aqui em nova tradução e digito o texto que eu quero. Eu vou digitar só ok como exemplo. E você pode... Tá vendo que ele já traduz para o inglês automaticamente? Porque ele já detectou que a sua mensagem que você recebeu está em inglês. E já vai mandar em inglês de volta. Então, a gente clica em copiar. E você pode colar aqui a mensagem de ok. Tá vendo como é simples? O procedimento também funciona em qualquer lugar que tenha como você copiar o texto. Se você conseguir copiar o texto e clicar aqui, ele vai estar traduzindo automaticamente. No celular da Xiaomi, é comum essa notificação daqui na barrinha ficar aparecendo. O recurso toque para traduzir está ativo. É normal. Eu não sei porque a Xiaomi fica fazendo isso. Mas essa notificação nada mais é do que está dizendo para a gente que aquele recurso que a gente ativou está fazendo com que esse aplicativo rode em segundo plano e pode consumir um pouco de bateria. Então, caso você queira desativar, basta você acessar o tradutor, clicar no seu tracinho e desmarcar aquela opção. Porém, se você fizer isso, você não vai conseguir traduzir mais nada. Tá ok? Não precisa se preocupar que esse aplicativo é seguro. É da oficial da Google. Tá ok? Então, pessoal, você tem um problema. Ele não funciona em todas as plataformas de redes sociais. Não é que ele não funcione. As redes sociais não permitem que você copie o texto. E se você não conseguir copiar o texto, você não consegue traduzir. Um exemplo disso é o Instagram. Porém, o Instagram tem já a função de traduzir embaixo do texto e você olhar. Está escrito ver tradução. Você clicando lá, ele já traduziu automaticamente. Agora, no Twitter, WhatsApp, que é o que eu mais uso, ele funciona perfeitamente em qualquer outro lugar também. Desde que você consiga copiar o texto. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal e deixe o like. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui nesse vídeo, você pode estar comentando aqui abaixo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, comente também. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!